Música Bom, o cacho é outra tendência que nunca cai de moda, né? Esse cabelo foi preparado somente com shampoo, para que a durabilidade do cacho seja maior. Então vai fazer em casa, nada de condicionador. Esquece a máscara, o condicionador. No dia do penteado com o cacho, é somente o shampoo. O importante é sempre proteger o fio, usar um bom antitérmico no cabelo, para você não danificar a fibra. Então primeiro a gente pega a chapinha nessa posição, com o dedão sempre para baixo. Alinha o cabelo, joga o cabelo por cima e vira a mão para cima. Só isso. E vai descendo devagar. Quando chegar no final, segura um pouquinho, dá uma balançada e solta. Pronto, o cacho já está pronto. Bom, feito o cacho no cabelo, para esse penteado a gente vai precisar apenas um pente, elástico e alguns grampinhos. Eu vou separar a franja, para a gente fazer a finalização. Vou fazer um rabo de cavalo bem alto. Nós vamos soltar um pouquinho o rabo com o cabo do pente. E vamos passar o rabo dentro do meinho do cabelo. Então eu vou separando, vou enrolando e coloco o grampo. Separa, enrola e põe o grampo. Então, para finalizar, nós vamos alinhar a franja e colocar lateral. Para quem gosta de um pouquinho mais de volume, é só segurar assim com os quatro dedos e aplicar um pouquinho de spray fixador. Esses grampos, para finalizar o penteado, você vai colocá-los ao longo. Agora eu vou dar para vocês uma dica de salão. Esse grampinho com pérolas. As pérolas você pode comprar em qualquer casa de aviamentos ou loja especializada para artesanato. É só esquentar a parte de trás do grampo e colocar na pérola. Então, vamos lá.